Vamos lá, pessoal, coreografia da semana, Seis Sou, uma música bem gostosinha, lentinha, bem legal pra gente dançar. Vamos lá? Aqui, ó, vai fazer direita, esquerda, abre, abre. Vai jogar o braço um só, os dois e sacode, tá? Sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Daqui você vem pra cá, ó, um e dois, três e quatro, joga o braço direito, joga o braço esquerdo e solta o quadril. Sete, oito. Então, vamos daqui, sete, oito. Pá, 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 braço, braço e quadril. Foi? Esse é o refrão. E aí, depois desse, nós vamos fazer assim, ó, perna, abre, cruza, abre, cruza, frente, frente, trás, trás. O braço vai fazer, pá, sobe e desce, sobe e desce, aí frente, frente, trás, trás. Perna e braço, sete, oito. Pá, pá, pra frente e atrás. Vai marcar com a direita, dando soquinho, ó, marca, arrasta, marca, arrasta, foi? Sete, e é nesse ritmo, é lentinho mesmo. Depois que marca, a gente vai fazer isso duas vezes e depois nós vamos fazer direita, três, quatro, direita, esquerda e vamos pra frente, pra trás. Vai dar uma pisadinha pra frente duas vezes, ó, um, dois, troquei, um, dois, troquei, um, dois, troquei, um, dois, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foi? Duas vezes também, sendo que na segunda vez, né, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Abre, fecha, atrás e volta. Esses são os passos dessa semana, tá? E aí a música vai repetir o refrão. Pessoal, bora dançar.